Foram concluídas as investigações relacionadas ao homicídio de um homem de 36 anos atingido com sete golpes de instrumento perfuro cortante. O crime foi registrado em um bar na região central de Cuparaque, aqui no Vale do Rio Doce, no ano de 2022, em março de 2022. Eu converso sobre esse assunto com o repórter Ivan Duarte, que ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Ivan. Oi, Saulo. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou dois irmãos neste caso, viu, Saulo? Atualmente, eles têm 42 e 43 anos. Um vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Já o outro vai responder por lesão corporal. Este homicídio aconteceu em março de 2022. A vítima foi atingida por uma lâmina, possivelmente uma faca ou um canivete. O homem estava dentro de um bar quando foi agredido pelos irmãos. Os envolvidos já tinham uma desavença, uma confusão entre eles teria acontecido dentro de um bar em que os irmãos eram proprietários. Já no dia deste crime aí, uma lata de cerveja pode ter sido o agente causador da briga entre eles. Diante do crime, então, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão temporária contra esses investigados. Porém, eles estão foragidos. A Polícia Civil não conseguiu localizar esses dois irmãos e eles são, então, procurados da Justiça. Saúde!